Não quero uma mina que seja linda da cabeça aos pés Eu só quero uma mina que feche comigo Dez a dez, quero uma mina pra trazer a paz Que o mundo tira de mim Que fique comigo nas horas boas e ruins Tô disposto a namorar, mas tô escolhendo bem Não é fácil assim demonstrar sentimento por alguém Quero sentir algo que seja tão profundo Que me faça só pensar nela, esquecer o resto do mundo Quero uma mina decidida que não fique em cima do muro Que seja verdadeira e que tenha um sentimento puro Quero um amor que dura e que não voe com o vento Uma mina que seja bonita por fora, mas também por dentro Quero andar de mão dada, dar várias risadas Fazer ela se sentir amada, desejada E quando isso acontecer vou ficar mais feliz Porque vou ter a mina perfeita aqui Eu sempre quis Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.